Fala, torcedor rubro-negro! Seja bem-vindo ao canal Noticiário do Furacão, com conteúdo diário. Para você que é fã do Atlético, aqui você fica sempre atualizado de tudo. Atlético garante premiação milionária ao participar da Copa Sul-Americana e tem horário de estreia alterado. Confira! O Atlético já assegurou um montante de 4,5 milhões de reais na Copa Sul-Americana de 2024, referente à sua participação na fase de grupos. Além disso, cada vitória na fase de grupos renderá ao Clube Paranaense um prêmio adicional de 575 mil reais, o que significa que, se vencer todos os seis jogos, o clube pode acumular um total de 7,95 milhões de reais. 4,5 milhões de reais da cota inicial mais 3,45 milhões de reais pelas vitórias. Contudo, a Comebol anunciou mudança de horário, em dois jogos do Atlético, na fase de grupos da Copa Sul-Americana, ambos contra o esportivo Ameliano, do Paraguai, contra quem o Furacão fará sua estreia no torneio continental em 2024. O primeiro confronto estava marcado, inicialmente, para as 19h do dia 2 de abril. Uma terça-feira, a data foi mantida, mas o horário foi adiado para as 21h30. O confronto será realizado no estádio Enno Nueva Ola, Casa do Serro Portenho, uma vez que o local onde o Ameliano costuma jogar tem capacidade para apenas 800 pessoas, já o duelo de volta. Entre as duas equipes, que inclusive fecha a fase de grupos, estava marcado para o dia 30 de maio, às 21h, na Liga Arena, assim como na ida, a data segue a mesma, em uma quinta-feira, mas desta vez, o confronto foi antecipado, para as 19h. Vale lembrar que na Sul-Americana, apenas o líder de cada grupo avança direto para as oitavas de final, o segundo colocado disputa uma repescagem com os que ficaram em terceiro nas chaves da Libertadores. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com as últimas notícias do Atlético.